salve salve rapaziada pra quem me conhece eu sou o saulo e manos hoje vim aqui fazer simplesmente uma das maiores loucuras hoje eu vou abrir mais de 700 dólares em caixas e 700 bônus points mano isso é muito dinheiro não ouviu o que ouviu se você é novo aqui no canal não se esqueça já se inscreva deixa o like no vídeo e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo então estou aqui no csgo.net com 702 dólares e 686 bônus points para a gente tentar fazer o maior contrato que eu já fiz se você quiser abrir caixa aqui no csgo.net não se esqueça link está na descrição entra pelo link para você ter certeza que você vai para o site verdadeiro aí se você quiser depositar você faz o login clica no botãozinho verde aqui do lado e utiliza meu novo cupom promocional saulo 67 ele vai te dar 25% de bônus ou seja depositou 10 dólares ganhando e 50 postou mil dólares ganhando e 50 aí você clica em recarga de saldo se você quiser depositar por cartão de crédito e skins ou bitcoin caso você queira depositar via boleto bancário você clica aqui em via g2a pay clica no boleto utiliza o cupom do salão e coloca o valor que você quer depositar depois é só clicar em recarga de saldo e você usando os meus cupons no csgo.net você participa de sorteios mensais o sorteio desse mês é de uma m9 lori no valor de 2650 reais para participar é só utilizar meus cupons quanto mais cupons você usar maior a sua chance de ganhar então se você usar 10 cupons você tem 10 chance de ganhar se você usar mil cupons mentira não tem mil cupons se você usar 15 cupons você tem 15 chances se você usar 5 cupons tem 5 chances chegou no brasil a melhor plataforma para jogar csgo em outro nível só o fast cup tem os melhores servidores com 128 tick rate e um anti-cheat que realmente funciona teste agora mesmo a plataforma o link está na descrição então vamos lá rapaziada 700 dólares e 686 bônus points eu vou começar padrão tá ligado eu vou começar com 5 caixinhas do falem que eu acho que meio que padrão aqui no canal já né a gente sempre começa com 5 caixas do falem porque na minha visão é a que mais compensa butterfly crimson web carambitlori sério mano jesus mano a gente já começou bolado já ganhamos 840 dólares veio uma butterfly de 300 e uma carambitlori de 416 que absurdo mano que absurdo eu vou guardar essas duas facas inclusive essa butterfly crimson web eu vou pegar para mim eu já vou até solicitar aqui E a gente ainda tem 228 Bônus points, eu vou abrir a do Coldzera A do Fallen deu bom, eu vou abrir agora 3 Do Coldzera, a do Coldzera pode vir A Karambit Lory também, tomara que venha Ó, deu certo a compra da Butterfly Ai, a do Cold não deu tão bom Assim não, deu bem ruim na verdade Temos ainda 44 bônus points Dá pra abrir 3 Não, dá pra abrir 2 do Olof Dei uma K-headline interessante pra eu sortear pra vocês Então o sorteio do vídeo de hoje É dessa AK-47 Headline de 20 dólares Pra participar do sorteio dessa AK-47 Headline é só você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal, comentar Hashtag headline e o seu Trade link do lado, e daqui uma semana Eu vou sortear ela pra vocês, vou até pegar ela já Já tá vindo, já tá vindo pro inventário Do papito, 887 Dólares, agora começa a nossa brincadeira Mano, o que que a gente abre Eu tô pensando nessa new knife aqui Mano, que dá pra abrir 5 vezes Ó, chegou Será que chegou a faquinha primeiro? Tomara Veio bem desgastado e vale 418 dólares Bem nice, 1800 reais Aceitar a troca Depois a gente vai ver lá dentro do jogo E vamos abrir 5 caixas de new knives De uma só vez Foi Reza pra dar bom Reza pra dar bom Eu acho que não deu bom Essa daqui valeu Essa daqui valeu E essa daqui valeu Essas duas deu bem ruim Agora a gente abre uma Magic Uma Magiczinha padrão Dá bom, dá bom, dá bom, dá bom, dá bom, dá bom Raul Nossa, do lado de uma M4 Raul, mano 30 dólares, tá 16 dólares, mano Dá pra abrir Eu vou abrir a minha Uma do saulão aqui, ó Pou Deu ruim Infelizmente 21 bonus points Dá pra abrir Anuk 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 Ok, até Deu bom, deu bom 20 dólares ainda Dá pra abrir mais uma do sauleiro, ó Pou Deu bom Ó, aparentemente chegou a headline também Ela veio Veterana de Guerra StatTrek E vale 22 dólares Deve tá da hora ela Vou mostrar lá dentro do jogo Ainda veio com 4 adesivos da FaZe Clan Que na skin de AK headline Fica bem legal Então, mano Agora é a hora da gente fazer a loucura, mano 40 dólares Dá pra eu abrir uma Squid Award Pou Demone Taígi Boa Então, a gente tem 91 dólares E ainda dá pra abrir o Nossa, dá pra abrir duas Bitcoin, mano Reza pra dar bom, rapaziada Não deu bom Não deu bom Não deu bom Vou até vender 53 dólares Então, agora a gente vai pra hora da verdade, mano 1.200 dólares no contrato 1.200 dólares no contrato No momento, nossos bots não tem itens adequados pra criar o contrato Ok, então a gente vai dividir esse contrato em duas partes A gente vai fazer três aqui A gente vai fazer três aqui e três lá Deixou? 458 dólares Tirei uma talão ruim E agora é a hora da verdade 961 Não foi também Deixa eu ver Colocar essa Essa e essa 545 700 dólares Eu vou abrir Três caixas de luva, mano Três caixas de luva Nossa Olha a loucura que eu fiz agora, viado Veio uma luva diferenciada Uma luva Turtle 250 dólares Mano A Snake Beach vale 300 dólares Deixa eu ver quanto que vale essa Moto Globes Turtle Provavelmente se eu pegar ela 243 Ela vai vir ou food tested Ou well worn Eu acho que vale a pena Porque é uma luva que eu não tenho e nunca tive Então vou pegar essa Moto Globes Turtle também 12 dólares Eu vou abrir mais uma caixa minha Mais uma caixa do Sauleira E vou fazer um contrato de 618 dólares Mano, eu ganhei uma Imperatriz de 500 dólares, é isso? Veio uma Fire Serpent de 200 e tantos dólares, mano 4 Medics Vai, Medics Me salva, por favor Me salva, Medics Veio uma Flip Lory Não vale, mano Se f*** Não foi Não entrou a Flip Lory no bagulho Cara, veio uma agente 250 dólares 379 Humilde Vai cale tudo no contrato Que vier ao paro, hein O que vier ao paro agora? Vamos ver o que chegou pra nós ali Três novas notificações de troca Chegou a luvinha Veio testado em campo E vale 300 dólares Assim que eu gosto Já aceitei aqui 1.320 reais Chegou a AK-47 Veio bem desgastado E vale 52 dólares Vamos ver lá dentro do jogo Essas skinzinhas que ganhamos hoje, hein Então, mano Peraí, mano Não queria sair tanto assim Do prejuízo Bora, bora, bora Eu tô dando sorte e azar Sorte e azar Sorte e azar Não tá batendo o combo de sorte Ganhei uma Gucci Autotronica Abrindo a minha caixa, mano Gode demais Vem de ela Porque a gente já pegou bastante 140 140 Vendi 179 Dá pra abrir uma caixa de New Knives Tá ligado? Tem pra sorte Vamos ver qual que é a da fita Agora se pra vir uma faca da hora aí, rapaz Boa! Talon Slaughter É isso, caramba 380 dólares 380 dólares Parei por aqui Parei por aqui Eu vou deixar essa talon aqui guardadinha Porque provavelmente eu vou abrir uma live hoje E vou vender ela pra abrir mais caixas É... Mas vamos lá dentro do jogo Ver as skins que a gente pegou 4 novos itens do inventário Chegou a AK-47 Aquecimento de aço Infelizmente não veio com bastante azul Mas veio com esses adesivos engraçados Chegou também a luva de motociclismo Tartaruga É bonito essa luva Toda verdona, pá Chegou a AK-47 Headline StatTrek Que é de vocês Pra participar do sorteio Dessa AK-47 É só você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Comentar a hashtag Headline E o seu trade link do lado E chegou também A Butterfly Que não veio tão da hora, mano Infelizmente ela veio com float 0.38 Pra uma Field Tested Ela não tá boa Porém é uma faca que vem de faca Ah não, ela não é Field Tested Ela é bem desgastada Então ela veio boa sim Ela veio boa sim Porque ela não é Field Tested Ela é bem desgastada Então ela veio com float bom sim E ela ainda veio com bastante T Veio com uma T aqui Outra T aqui Outra T aqui Outra T aqui A Headline de vocês Veio float 0.53 Para uma veterana de guerra Tá bom também A Motogloves Turtle Veio 0.37 Pra uma Field Tested Tá ruim Tá vendo? Essa daqui é bem desgastada Veio 0.38 Que é o mínimo de bem desgastado que dá Essa daqui Veio Field Tested Com float 0.37 Que é o máximo de float De uma Field Tested Então tipo Essa daqui foi horrível O float que veio Já essa daqui foi muito bom Porque ela é bem desgastada E aquecimento de aço Veio com float 0.44 Ela é bem desgastada também Veio com float Razoável Aqui está a faquinha Que conseguimos no vídeo de hoje Mano, ela dentro do jogo Ela fica mais bonita, né? Parece que o vermelho Dá mais destaque Que sei lá, ficou da hora E a luvinha Turtle também Que é uma luva diferente, mano Eu gostei, sendo bem sincero Então rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou E vem com aquele like Se inscreve no canal Eu vou indo nessa Um beijão do Saulo Pra todos vocês E fui Tamo junto, vem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho